Apesar de todo o progresso técnico e econômico, ainda há muitos mistérios em nosso mundo que a ciência não foi capaz de desvendar completamente. E este também é o caso dos 10 mistérios que continuam a confundir especialistas e pesquisadores. Então, junte-se a nós neste vídeo do Mundo das Tecnologias e Segredos Misteriosos e tome aí a sua própria decisão. A misteriosa inscrição de Shug Burrow Nosso primeiro caso misterioso gira em torno da chamada inscrição de Shug Burrow. Esta é uma inscrição que data do século XVIII e foi esculpida nos terrenos de Shug Burrow Hall, em Stamfordshire, na Inglaterra. Entre as duas letras D e M está a sequência de letras O, U, O, S, V, A, V, V. Mesmo depois de mais de 200 anos, os pesquisadores de quebra-códigos não foram capazes de descobrir do que se trata a sequência de letras. É por isso que os especialistas o chamam de um dos melhores códigos cifradores da história. A inscrição Shug Burrow tornou-se amplamente conhecida através dos autores Michael Biden, Richard Legge e Henry Lincoln, que mencionaram a inscrição em seu livro The Holy Blood and the Holy Grail, O Sangue Sagrado e o Santo Graal. Entretanto, o aumento do interesse não mudou o fato de que ainda hoje não ficou claro qual mensagem está escondida por trás dessa sequência de letras. Esse mistério alguma vez será resolvido? Quem sabe? Uma vela de ignição de um tempo há muito esquecido? Uma descoberta particularmente curiosa foi feita por um explorador em 13 de fevereiro de 1961. Ele estava prospectando geodes perto da cidade californiana de Olancha e encontrou um geode contendo um objeto identificado como uma vela de ignição champion dos anos 1920. Mas como isso poderia ser? Uma vela de ignição de um geode tem quase 500 mil anos de idade. Esta descoberta viraria completamente a história do desenvolvimento técnico da humanidade de cabeça para baixo, já que as velas de ignição só foram inventadas no século XIX, de acordo com pesquisas anteriores. Os pesquisadores, portanto, assumem que a descoberta de 1961 não foi um geode. Ao contrário, estaremos lidando com um depósito de rocha que se desenvolveu naturalmente ao longo de décadas e poderia ser explicado logicamente de acordo. Portanto, a história do desenvolvimento técnico não precisa ser reescrita de forma alguma. Então é uma pena, na verdade, né? Um portal para outra dimensão? Nossa próxima história nos leva ao Peru, mais precisamente para o Vale Sagrado, que fica entre as cidades Urubamba e Olanta e Tambo. Aqui está o misterioso chamado Naupa Huaca, em Quechua. Enquanto Naupa pode ser traduzido como os antigos, Huaca significa o templo. Habitantes locais têm grande respeito pelo local e se referem a ele como uma porta de entrada para outra dimensão, que permite aos habitantes do mundo espiritual entrem no mundo humano nas primeiras horas da manhã. Segundo a crença popular, estes seres, conhecidos como Naupas, são muito perigosos e, portanto, devem ser deixados em paz. Consequentemente, os nativos reagiram de forma crítica aos cientistas e espeleólogos, que se propuseram a explorar o local no passado. No interior, os exploradores encontraram, entre outras coisas, um trono megalítico de pedra, cujo propósito, no entanto, permanece pouco claro até hoje. O mesmo se aplica às origens do próprio local. Puros de sondagem que estão muito à frente de seu tempo. Agora é bem conhecido que os antigos egípcios eram cheios de surpresas. O caso atual, entretanto, surpreende até mesmo historiadores experientes. Trata-se de perfurações quase perfeitas em granito rosa, que foram descobertas em numerosos locais antigos e que não poderiam ter sido realmente realizadas com o estado da tecnologia naquela época. Os pesquisadores inicialmente assumiram que os antigos egípcios usavam aqui brocas feitas de cobre ou bronze, usando areia de quartzo como abrasivo. No entanto, a tentativa de recriar este processo ocorreu muito mal e levantou mais questões do que as respondidas no fim das contas. Como uma perfuração tão precisa poderia ter sucesso há vários milhares de anos? Particularmente impressionante. De acordo com historiadores, os furos descobertos podem remontar até os quimeras. Um povo que viveu há cerca de 12 mil anos e que é descrito por especialistas como muito avançado. Suas obras mais famosas incluem a esfinge, as grandes pirâmides de Gizé e, é claro, estes furos de sondagem. Cazaquistão. Os geóglifos surpreendem os pesquisadores. O Cazaquistão é certamente um dos destinos mais interessantes do antigo bloco oriental devido a sua história fascinante e sua natureza impressionante. Outro motivo para fazer uma visita ao Cazaquistão são os impressionantes geóglifos que foram descobertos na Estepe Turgay, na região de Kostanay, no início do século XX. Após um longo tempo, sem saber de onde vieram estes geóglifos, o governo kazaki iniciou uma extensa pesquisa em 2007 utilizando o programa Google Earth e encontrou outros geóglifos na região de Turgay, que, segundo os especialistas, são definitivamente de origem natural. Por mais impressionante que as formações possam parecer, as forças sobrenaturais não estavam em ação. Naturalmente, isso não deve impedir os turistas que visitam o Cazaquistão de fazer uma visita a Estepe Turgay e ver os misteriosos geóglifos de até 680 metros de comprimento por si só. Arqueólogos acreditam que as estruturas foram construídas para fins rituais há mais de 2 mil anos por um povo antigo. O copo de Pitágoras é um objeto que se parece com um recipiente de bebida normal. No entanto, como acontece com tanta frequência, o diabo se esconde nos detalhes. O copo de bebida foi equipado com uma coluna central, a partir da qual um pequeno tubo leva a uma câmara adicional. De acordo com lendas não confirmadas, o copo Pitágoras foi projetado há mais de 2 mil anos para ensinar modéstia às pessoas. O projeto atribuído a Pitágoras obriga as pessoas a encher o copo apenas até um certo nível. Se alguém aderir a esta especificação, é possível beber do copo sem nenhum problema. Entretanto, se o recipiente for enchido além da marca pré-determinada e depois levado até a boca, todo o conteúdo é derramado através de um tubo no fundo do copo, uma técnica destinada a punir a ganância das pessoas. No entanto, as lendas não revelam até que ponto a taça levou a uma mudança de pensamento na época. O copo de Pitágoras era também chamado de o cálice da justiça. Arte excitante da antiga Roma A Taça de Licurg Política, técnica e cultura Os antigos romanos são creditados com inúmeras conquistas. O fato de que os romanos também tinham uma propensão para a arte excitante é comprovado pela Taça de Licurg. Segundo os historiadores, remonta ao século IV d.C. Uma das características especiais da Taça Licurg é o fato de ter sido feita de um vidro dicróico, que cria um excitante jogo de luzes. Se a taça for iluminada por trás, ela brilha na cor vermelha. Se por outro lado for iluminada pela frente, a Taça de Licurg brilha verde. O jogo de cores é alcançado pela produção especial da taça, que ainda é um segredo dos antigos romanos. Embora os pesquisadores tenham descoberto que o vidro era enriquecido com nanopartículas de ouro e prata, o exato processo de fabricação entrou para a história junto com o Império Romano, alguns séculos atrás. Vimana, os palácios voadores dos hindus Uma das religiões mais interessantes é certamente o hinduísmo, com seus rituais multifacetados e diferentes deuses. Um componente de muitas histórias hindus são chamados Vimana, palácios ou carruagens dos deuses que se erguem para o céu. A palavra sânscrita Vimana pode ser melhor traduzida como medir, atravessar, ou ter sido medido. A origem exata das lendas sobre o Vimana ainda hoje não está clara e também não ficou bem esclarecido a respeito das várias escrituras históricas hindus. Entretanto, uma escritura sagrada hindu afirma que Vimana Vassin, habitantes de Vimana, representa uma classe de divindades que serviu ao Tirtankara Mahanvira. Estas divindades, por sua vez, são conhecidas por morar no paraíso Urdvaloka e cuidar do mundo e da humanidade a partir daí. A propósito, no caso aqui descrito, estamos lidando com o primeiro Vimana descoberto nas escrituras hindus sobreviventes. Parte de um OVNI de 250 mil anos? Em 1973, nas margens do rio Mures, na cidade romena de Ayud, os trabalhadores descobriram um pedaço de metal com cerca de 20 centímetros de comprimento que estava 10 metros abaixo da superfície da terra e que ainda hoje faz parte da especulação e da pesquisa. Arqueólogos que foram encarregados de examinar o alumínio concluíram que se tratava de um metal artificial complexo, que definitivamente não era de origem natural e que, em vez disso, havia sido produzido artificialmente. Análises mais detalhadas revelaram que o objeto era feito de 12 metais diferentes e tinha pelo menos 250 mil anos de idade. Uma era que intrigou os pesquisadores, já que os humanos não eram capazes de fazer o material tão complexo há 250 mil anos. O objeto tem formas côncavas que sugerem que ele pode ter sido parte de um sistema mecânico mais complexo. Um OVNI ou algum outro objeto extraterrestre? Provavelmente, a gente nunca vai saber. Infelizmente. Completamente imune a ferrugem, o pilar de ferro de Delhi. Nosso último vídeo, a gente viaja novamente para a Índia, mais precisamente para a região metropolitana de Delhi. Aqui, encontramos uma estrutura de 7,21 metros de altura, com um diâmetro de 41 centímetros, que foi erguida durante o reinado de Chandragupta II. 375 a 415 d.C. O pilar de Delhi ganhou fama internacional, principalmente por causa de sua complexa composição metálica, o que deu à escultura uma imunidade impressionante à ferrugem. Quando os químicos analisaram a composição do pilar, ficaram perplexos, pois os agentes anti-corrosão estavam séculos à frente do estado da arte da época. Uma explicação lógica não pode ser encontrada mesmo depois de décadas de pesquisa intensiva. Portanto, o autor Erich von Däniken, especialista em temas extraterrestres, concluiu em seu livro Carruagens dos Deuses, que a construção e composição do pilar de Delhi só era possível com a ajuda extraterrestre. Conjecturas que, no entanto, são duvidadas pela ciência. Técnicas de construção São, acima de tudo, as pirâmides egípcias que têm sido o foco da ciência durante séculos. Mesmo há dois mil anos, as pessoas ficaram impressionadas com algo assim. Poderia ser construído com a força de vontade e músculo de um povo. Não é de se admirar, portanto, que a pirâmide de Khufu, por exemplo, tem sido sempre considerada uma das antigas maravilhas do mundo. Além disso, as pirâmides têm sido descritas por alguns como o trabalho de extraterrestres por muitas décadas. Entretanto, a pesquisa não permitiu aí e não permaneceu ociosa e mesmo que a arquitetura e a construção de muitas pirâmides ainda sejam em parte um mistério até hoje, tem sido possível extrair muitos segredos de sua arquitetura dos túmulos dos faraós ao longo dos tempos. Embora já seja certo que a construção das pirâmides só foi possível com o uso de massas incríveis de pessoas, em algumas das pirâmides, milhares de trabalhadores estavam realizando simultaneamente suas atividades em um dado momento. E, acima de tudo, o alinhamento e a aquisição de materiais não foram claros aí por muitos anos. Entretanto, é certo que muitos dos enormes blocos de pedra foram criados na antiga pedreira de Tura. Como às vezes era impossível trabalhar a pedra com as ferramentas da época, levava-se meses para esculpir um único bloco. Também aqui, a massa de pessoas era uma vantagem. Milhares de pedreiros simplesmente trabalhavam ao mesmo tempo e, assim, produziam o número necessário de blocos de pedra. Além disso, os pesquisadores agora sabem que o alinhamento das pirâmides não foi de forma alguma uma coincidência. Algumas foram projetadas para serem alinhadas com o Sol em Dias Santos, outras foram orientadas para o céu noturno da época. Além disso, sabe-se que o Nilo desempenhou um papel importante no transporte dos materiais. O rio corria numa direção completamente diferente naqueles dias e era encontrado perto dos campos de pirâmides maiores. Em suma, ainda hoje é inacreditavelmente impressionante o meio que foi utilizado para construir as notáveis estruturas das pirâmides ao longo de várias décadas, utilizando técnicas muito diferentes para a sua construção. Incêndio grego Para os pesquisadores, o fogo grego permanece um grande mistério até os dias de hoje. Isto se deve ao fato de que não existem descobertas confirmadas sobre estas armas e registros da antiguidade são tão ambíguos que uma reprodução desta impressionante arma não era simplesmente possível. Se formos pelo estado atual da pesquisa, diz que os bizantinos montaram uma arma em seus navios por volta de 670 a.C., com a qual eles poderiam simplesmente incendiar galés e navios de guerra inimigos. Enquanto a queima de barris de petróleo e flechas já era completamente normal na arte da guerra naquela época, esta arma era considerada algo como a metralhadora da época e era para mudar todo o curso da guerra. Alegadamente, o conhecimento desta arma veio do Egito para o Império Bizantino. Ali foi mantido como um segredo de estado e garantiu que os bizantinos tivessem uma vantagem decisiva sobre os outros povos do Mediterrâneo. Diz que o fogo poderia simplesmente ser disparado de algum tipo de arma contra outros navios flutuantes próximos, incendiando assim um navio inimigo. Embora a existência de tais armas também seja atestada por outras partes do mundo, indicando que o conhecimento deve ter se espalhado a partir do Bizâncio, ainda não está totalmente claro em que consistia exatamente. As teorias variam desde uma mistura de salitre e água com fosfatos. Mas permanece um grande mistério como os engenheiros da época poderiam ter produzido uma arma tão destrutiva sem os métodos modernos e sem algo como a pólvora, por exemplo. Cimento que não racha Roma é uma cidade construída para durar. Alguns dos edifícios mais impressionantes da história europeia ainda hoje são testemunhas disso. Uma razão pela qual estes edifícios resistiram ao teste do tempo e dificilmente mostram um vestígio de decadência reside em um segredo da arquitetura romana, que tem intrigado os especialistas há muito tempo. Segundo alguns pesquisadores, o cimento usado para construir muitas das estruturas históricas é ainda mais durável do que os materiais usados atualmente. O segredo está em uma mistura de depósitos naturais únicos encontrados ao redor de Roma. Feito de uma mistura de cinzas vulcânicas, água do mar e outros materiais naturais, o cimento romano tem uma propriedade em particular que ainda hoje é impressionante. Ele não racha. Isto significava que o cimento poderia até mesmo ser usado para construir formas tão impressionantes como a cúpula do Pantheon. No processo, muitos pesquisadores da época devem ter pensado no material de construção e criado os compostos que ainda hoje são preservados. O cimento também funciona, o que o torna flexível durante a fase de construção e evita que ele rache em algum momento devido a uma estática muito apertada. Um verdadeiro milagre que se tornou uma das pedras angulares para a cidade eterna. O primeiro sismógrafo. Até as profundezas da Idade Média, os terremotos eram vistos principalmente como a ira dos deuses e não como uma consequência lógica das mudanças tectônicas da Terra. O medo desses eventos naturais era enorme. Afinal de contas, os terremotos podem destruir até mesmo as cidades modernas de hoje, sem mais nem menos. Na China, portanto, foi desenvolvido há mais de 2 mil anos um sismógrafo com o qual as vibrações da Terra podiam ser observadas e medidas. Desta forma, foi possível aos pesquisadores fazer seus próprios registros de terremotos e registrá-los nas famosas crônicas das dinastias chinesas. O matemático e astrônimo Zhang Heng desenvolveu um recipiente com oito cabeças de dragão para as direções cardeais ásperas e um modelo de vibração. Com base nos movimentos da embarcação, ele foi capaz de ver com bastante precisão o quão forte era o movimento da Terra e de que direção ela veio. Quando os pesquisadores recriaram o primeiro sismógrafo sob as condições da época, perceberam que não só funcionava, mas que, mesmo comparado com a tecnologia atual, era incrivelmente preciso e, portanto, dava às pessoas informações importantes. Portas automatizadas As portas automatizadas são uma questão natural no mundo de hoje, e as encontramos em tudo, desde supermercados até estações de trem. Mas quem teria pensado que os antigos gregos já tinham desenvolvido um sistema que abria e fechava portas sem a ajuda dos humanos? Neste caso específico, tal sistema poderia ser comprovado em um templo em Alexandria. Diz que o matemático Heron de Alexandria desenvolveu um sistema que fez uso do fogo que ardeu nos templos. Junto com alguns recipientes cheios de água e conectados ao fogo, o líquido se expandiu depois que a chama foi acesa e as portas do templo se abriram sozinhas, graças a um sistema hidráulico. Com isso, o templo não só abriu as portas para os peregrinos em frente, mas também apresentou uma imagem quase divina. Portas que se abriram sem a influência dos humanos e, portanto, aparentemente pelas mãos dos deuses para os peregrinos. De acordo com os registros de Heron, o sistema foi utilizado posteriormente em outro lugar, por exemplo, nas portas da cidade de Alexandria. Na época, a cidade era considerada um dos maiores centros do mundo e um centro de atração para os intelectuais. Carro blindado Desde a Primeira Guerra Mundial, os tanques se tornaram as normas nos campos de batalha do mundo. Na Segunda Guerra Mundial, eles foram até decisivos para o sucesso e o fracasso das batalhas. No entanto, a invenção do primeiro veículo blindado ocorreu muitos séculos antes das Guerras Mundiais e pode ser rastreada até o gênio universal Leonardo da Vinci. A carruagem blindada tinha uma forma cônica e foi apresentada a seu mestre, os Sofars, como uma arma suprema para a guerra. Ele enviou-lhes as primeiras propostas de projeto já em 1487. No entanto, o carro blindado provavelmente nunca foi implementado de uma forma definitiva. Hoje em dia, é discutido entre os especialistas se a carruagem redonda teria sido realmente capaz de operar nos campos de batalha. Ela teria oferecido proteção aos ocupantes, mas seria difícil de se mover devido ao peso. As réplicas baseadas em seus protótipos produziram resultados muito diferentes. No entanto, em resumo, seus projetos podem ter feito a diferença, nem que seja por causa de seus efeitos dissuasivos. Entretanto, é improvável que tal veículo tenha realmente sido utilizado na Idade Média. Turbina a vapor O efeito vapor não era mais tão importante para a força das pessoas, pois as máquinas podiam ser acionadas de uma maneira simples. De fato, o efeito do vapor já havia sido descoberto no início da Grécia, mas nunca poderia ser colocado em uso produtivo. A chamada Eulípila, também inventada por Heron de Alexandria, era uma pequena bacia de fogo sob a qual era colocada uma bola. Se a água da bacia se evaporasse, o vapor proporcionaria propulsão para a bola. Entretanto, o conceito nunca foi levado adiante e, portanto, nunca desenvolveu nenhum uso prático real. Esta é a razão pela qual a Revolução Industrial não se realizou dois mil anos antes. É bem interessante a gente ver aqui quais invenções e realizações eram possíveis mesmo naquela época e sem ferramentas complexas. Portas de Pedra em Ramp As portas de pedra em Ramp são um monumento impressionante e um feito de engenharia em um só. Elas já foram parte de uma das entradas do Complexo Real em Ramp. É uma maravilha como estas portas maciças do Império Vidya e Anagara foram feitas e se moveram há cerca de mil anos. Cada um desses portões pesa várias toneladas. Os gigantes foram movidos de forma puramente mecânica. O mecanismo de travamento e suspensão foi feito de metais e madeira. O Complexo Palaciano, de 59 mil metros quadrados, era protegido por uma parede dupla e tinha três entradas. Duas das entradas eram do lado norte e uma do lado oeste do complexo. Presumivelmente, os portões pertenciam à entrada oeste. Hoje eles ficam no chão, no Complexo Histórico de Ramp. Eles são admirados e são até relíquias impressionantes do passado magnífico do reino. Mas dificilmente alguém hoje seria realisticamente capaz de colocar os portões de volta em uso. A tecnologia e a destreza que operavam os portões continuam sendo únicas. Templo Baham No Iêmen, um templo de aparência estranha foi escavado na década de 1950. Hoje o local é conhecido como o Templo Baham, ou Throne of Bilkis. O templo, perto da atual cidade de Marib, é atribuído ao reino de Saaba. Foi dedicado ao deus pré-islâmico Al-Makar. Além de praças e pequenos prédios, os pesquisadores descobriram cinco estelas perfeitamente trabalhadas. A construção e a perfeição geométrica foram consideradas únicas na Península Arábica. Em 1988, outra estela perfeitamente encaixada foi encontrada. Além disso, os pesquisadores encontraram indicações de que o arranjo da estela pode ter servido como uma forma precoce de documentação de informação. Como exatamente a tecnologia funcionava, no entanto, é desconhecida. Obras de pedra dos egípcios Já há vários milhares de anos antes do nascimento de Cristo, os antigos egípcios criaram edifícios que ainda hoje são considerados únicos. A maravilha, entretanto, não apenas dos edifícios em si, mas muito mais a forma técnica em que eles foram erguidos. Os mestres construtores daquela época eram capazes de criar blocos de pedra geometricamente perfeitos, com bordas tão suaves que todo pedreiro moderno ficaria morrendo de inveja. No entanto, estas pessoas só poderiam ter possuído as ferramentas mais simples, como martelos e cinzéis. Os blocos de pedra das pirâmides são fixados tão firmemente em muitos lugares que nenhuma folha de papel cabe nas juntas. Pedras pesando várias toneladas foram alegadamente puxadas para cima por pessoas usando cordas em simples andames de madeira e então perfeitamente encaixadas no lugar. Parece ainda mais surpreendente que nunca tenham ocorrido acidentes durante o processo. Se um bloco de pedra tivesse caído dos degraus superiores, ele teria danificado as pedras abaixo. Teria sido quase impossível desmontar as pirâmides de novo para substituir tais pedras. Mas também é um fato que tais acidentes não parecem ter acontecido. Talvez graças a tecnologias previamente desconhecidas, as pessoas foram capazes de empilhar as pedras de forma perfeita e absolutamente impecável. Turbina do Arquimedes Ao contrário do que o nome sugere, o parafuso arquimediano não foi inventado por Arquimedes. A técnica é muito mais antiga do que o seu nome de batismo. Arquimedes foi um matemático e inventor na Grécia Antiga, que viu a tecnologia por volta de 234 a.C., enquanto viajava no Egito e a trouxe para a Grécia. O parafuso era capaz de bombear a água do Nilo mesmo em altos declives. E é possível que o parafuso Arquimedes fosse também a tecnologia por trás dos famosos jardins suspensos da Babilônia. Disco OVNI Um colecionador russo chamado Yevgeny Andrinanov tem todo tipo de artefatos e esculturas estranhas em sua posse. Entre os objetos mais notáveis em sua coleção estão esta escultura de pedra em forma de OVNI e uma pequena pedra representando um ser humano com um objeto em forma de disco voador voando sobre a cabeça. De onde estes objetos vieram, quem os criou, e se eles eram parte de alguma tecnologia misteriosa, o proprietário alegadamente não sabe. Alguns fãs do Incomum, portanto, também duvidaram da autenticidade dos objetos, especialmente porque este filme, com imagens de fontes antes inexplicáveis, apareceu de repente na rede. Até mesmo a existência de um homem chamado Yevgeny Andrinanov não pôde ser provada até agora. Complexo Bayan O Complexo Bayan, na região tuva da Rússia, é um dos pontos arqueológicos mais famosos e fascinantes da Rússia. Traduzido o nome, significa algo como Casa de Lama. Todo o complexo estritamente quadrado está localizado em uma ilha fluvial e provavelmente foi construído no século IX d.C. Inicialmente, os pesquisadores pensavam que o Complexo Bayan tinha sido um palácio ou uma fortaleza, mas os arqueólogos não conseguiram encontrar nenhum vestígio de atividade humana nem dentro do complexo, nem na área ao redor. É possível que o complexo fosse um complexo de templo desabitado ou que pertencesse a uma tecnologia previamente desconhecida. Azuka No sul do Japão, perto da vila de Azuka, as pessoas criaram algumas esculturas de pedra em 250 a 552 d.C., que devem ter sido parte de uma tecnologia desconhecida. A peça principal é um objeto de 11 metros de comprimento, 8 metros de largura e 4,7 metros de altura, que recebeu o nome de navio de pedra. O monólito pesa cerca de 800 toneladas e dificilmente pode ter se movido do local. Portanto, o objeto certamente não foi destinado à locomoção. Há outro monumento de pedra único nas proximidades do navio, Ishinohoden. É reverenciado hoje como a pedra flutuante que vem do céu. É certo que este monólito foi criado por mãos humanas em um trabalho meticuloso. Novamente, a estrutura geométrica do local leva os pesquisadores a acreditarem que ele era parte de uma tecnologia que nós não entendemos mais. Bateria de Bagdá A eletricidade foi, durante muito tempo, considerada uma invenção dos tempos modernos. Então, uma descoberta arqueológica levantou a questão de se a eletricidade poderia ter existido há 2 mil anos atrás. Em 1936, um objeto parecido com uma bateria foi encontrado durante escavações na cidade de Kujut Rabuah, no que é hoje o Iraque. A bateria é um recipiente de barro de 14 centímetros que foi selado com um cilindro de cobre e um bastão de ferro. Foi só muitos anos após a descoberta do artefato que os cientistas perceberam que este estranho objeto poderia ter sido usado para gerar eletricidade. Testes provaram que várias dessas baterias, ligadas por uma protusão de 1 centímetro, podiam produzir uma voltagem de cerca de 2 volts. Eletrólitos simples, como vinagre ou suco de fruta, eram adequados para gerar eletricidade. Outra possibilidade é que o vaso foi usado para galvanoplastia. Entretanto, esta técnica para melhorar a resistência à corrosão dos metais foi supostamente inventada apenas no século XVIII. Monge mecânico Uma peça verdadeiramente curiosa da velha tecnologia é o monge mecânico. Esta figura, construída no século XVI por um espanhol chamado Juanelo Turiano, representa o santo e o milagreiro Diego de Alcalá. A figura foi um presente para o rei espanhol, que tinha sido um grande admirador de Alcalá. O monge mecânico pode se mover, levantar as mãos na posição de oração e mover a sua cabeça. A figura que ainda hoje funciona perfeitamente pode ser admirada em um museu na Espanha. Granada de mão Se você acha que a granada de mão também é uma invenção dos tempos modernos, você está errado. Os protótipos de granada de mão já estavam em uso no século VI antes de Cristo. Naquela época, os gregos inventaram uma técnica de guerra conhecida como fogo grego. O modelo mostrado na figura, no entanto, é muito mais jovem e data do século XIV. A granada de pedra era preenchida com um líquido facilmente inflamável como o álcool. Quando iluminada, os soldados jogaram a granada nas fileiras inimigas ou em instalações civis. Como madeira, palha e materiais facilmente inflamáveis eram onipresentes na época, granadas disparadas em grandes quantidades inflamavam rapidamente em amplas áreas. Também é possível que os beligerantes espalhem líquidos como breu ou óleo perto das linhas inimigas antes de atirar, e em seguida, acendo isso com conchas. Mapa do século XVI Este mapa do famoso navegador otomano Piri Reis é um dos mais antigos mapas náuticos conhecidos pela humanidade. Ele foi criado por volta de 1513 e mostra o mundo conhecido naquela época. Ou melhor, as partes do mar que foram navegadas pelo Almirante Reis. Hoje, a peça única é exibida no Palácio Topkapi, em Istambul, e é um dos heróis do documento mundial estritamente protegido da Unesco. Mas isso está longe de ser a coisa mais emocionante neste mapa. Piri Reis traçou sua rota através da Europa para a América do Sul e para a Antártica. A Antártica supostamente só foi descoberta no século XIX, e o mapa do otomano mostra o continente sem nenhum gelo. Templo Xiangta De longe, parece que é um templo arejado nesta formação rochosa bizarra perto da cidade chinesa de Xiangta. Em uma inspeção mais próxima, no entanto, este templo acaba sendo um templo gêmeo em uma montanha gêmea. A estrutura se assemelha aos templos gêmeos no Monte Fangzinshan, também na China. Ambos os templos são maravilhas da arquitetura e devem ter sido construídos com tecnologia antiga, que só surpreende os construtores de hoje. Especialistas assumem que os blocos de pedra foram envoltos em grandes andames de bambu para a construção, ou que os componentes foram trazidos por um guincho de corda em um trabalho incrivelmente cuidadoso e processados lá. Para nós hoje, é realmente difícil compreender como eram as obras deste tipo há centenas ou milhares de anos. Nós adoraríamos saber quais tecnologias e truques as pessoas costumavam trabalhar. Artefatos como a bateria de Bagdá mostram que não devemos subestimar as tecnologias de civilizações passadas. Talvez, civilizações como os egípcios no Nilo ou os antigos construtores chineses tivessem tecnologias misteriosas que não conhecemos hoje. Então, aqui no final do vídeo, conte pra gente o que você pensa sobre essas descobertas e capacidades técnicas de nossos ancestrais. Você também acha que civilizações antigas poderiam ter tido tecnologias misteriosas e, se sim, como elas poderiam ter sido? As misteriosas esculturas rupestres de Abifur Aos 30 anos de idade, Abifur sofreu um grave derrame que o deixou surdo e mudo com a metade do seu corpo paralisado. Para se recuperar deste duro golpe, Abifur retirou-se para os penhascos de Rutenuf para viver uma vida como ermitão. Ignorando as limitações físicas causadas pelo derrame, Abifur começou a esculpir centenas de rostos e figuras fascinantes e grotescas na rocha a partir de 1870. Ao criar as aproximadamente 300 esculturas rupestres, o artista foi inspirado por várias lendas e mitos de piratas e pescadores locais. As cenas retratam principalmente a vida da família Rutenuf, uma família de pescadores que viveu entre os séculos XV e XVIII. Em particular, o alto número de esculturas e sua grande atenção aos detalhes continuam a ocupar os pesquisadores até hoje. A questão ainda não resolvida. Como Abifur, com suas limitações físicas, foi capaz de realizar um trabalho tão pesado durante décadas. Cumbimayo, um povo à frente de seu tempo Uma das atrações mais famosas do Peru é, sem dúvida, Cumbimayo. Um antigo local situado, a 20 quilômetros ao sul de Caramarca, foi construído entre 1500 e 1000 a.C., segundo historiadores. A estrela secreta do local é o Aqueduto, o que ilustra de forma impressionante que o local foi construído por um povo que estava muito à frente de seu tempo. Em comparação, os primeiros aquedutos romanos não viram à luz do dia até 312 a.C. Em Cumbimayo, o caminho do aqueduto foi equipado com escadas esculpidas em pedra. Também inovador, o local antigo inclui extensos canais que eram usados para transportar águas dos platôs para os vales abaixo. Uma tecnologia vital para a sobrevivência, especialmente em tempos de escassez de água. Cumbimayo é cercado por pilares de pedra maciça que foram moldados pelo vento e pela chuva ao longo dos séculos. A Igreja Subterrânea de Saint-Jean Nossa próxima história emocionante nos leva à França. Mais precisamente para a idílica aldeia de Aubéter-sur-Dône. Você encontrará a igreja monolítica subterrânea esculpida em pedra de São João, que encanta tanto os historiadores quanto os turistas. Como os estudiosos descobriram, a igreja foi originalmente projetada para abrigar valiosos artefatos religiosos que eram guardados em um relicário e protegido de ladrões. Nos séculos seguintes, a igreja de Saint-Jean também foi utilizada como cemitério. Algumas fontes históricas sugerem que os trabalhadores que esculpiram a igreja diretamente da rocha calcária foram inspirados por cruzados que trouxeram de volta histórias de templos subterrâneos e câmaras de tesouros. Embora a fonte batismal no centro da igreja tenha sido projetada provavelmente entre os séculos IV e IX, a igreja pode não ter recebido sua forma final até o século XII. A Torre da Donzela de Baku No Azerbaijão, também as pessoas da Idade Média sabiam como construir estruturas estimulantes. Na capital de Baku, a chamada Torre da Donzela pode ser encontrada na cidade velha da metrópole e remonta ao século XII. Junto com o Palácio Shirvanchás do século XV, a Torre da Donzela forma um grupo de monumentos históricos que foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco de Monumentos Históricos em 2001. Dentro da torre tem, entre outras coisas, um museu que conta a emocionante história da capital do Azerbaijão, Baku. A Torre da Donzela é um dos edifícios nacionais mais distintos do Azerbaijão e está rodeada por uma infinidade de lendas e mitos profundamente enraizados na história do país muçulmano. Com base nessas lendas, o artista Azerbaijão criou em 1940 um balé da Torre da Donzela de Baku, que permaneceu popular até a Era Moderna e é uma das exposições culturais mais conhecidas do Azerbaijão. Yanmen Shan Mountain, uma pedreira cheia de segredos Quando se trata de locais culturais históricos, a China antiga é naturalmente imperdível neste vídeo. Na parte de trás da montanha Yanmen Shan, 20 quilômetros a leste de Nanjing, está a lendária pedreira Yangshan. Ela pode ser rastreada até o governante Zhu Yangzhang, que fundou a dinastia Ming em 1368 e proclamou Nanjing a capital de seu império. Nas décadas seguintes, a pedreira Yangshan tornou-se a principal fonte de renda para o império e forneceu material para gigantescos projetos de construção que mudaram a face de Nanjing para sempre. Em particular, o gigantesco mausoléu, comissionado em 1405 e nunca concluído, continua fascinando os pesquisadores chineses até hoje. No entanto, lendas sombrias também cercam esta pedreira. Por exemplo, os moradores locais informam até hoje que trabalhadores que não conseguiram produzir a cota diária de cascalho de pelo menos 33 sheng foram executados no local, um mito que levou a que uma aldeia próxima recebesse o nome de Fentou, que significa cemitério. E até hoje tudo isso ainda permanece um mistério. As ruínas históricas de Pumapunku A Bolívia também é conhecida por suas histórias emocionantes. Perto de Tiuanacu, no oeste do país, por exemplo, está Pumapunku, um monte de plataforma em forma de T feito pelo homem, que os historiadores dizem ter sido construída por volta do ano 536 d.C. Segundo as crenças incas, Tiuanacu é um local místico onde se diz ter originado o mundo moderno. Assim, os pesquisadores bolivianos estão estudando meticulosamente as ruínas de Pumapunku. Mas Pumapunku também desempenha um papel importante na crença popular. Aqui, destaca-se um muro de seis misteriosos monólitos, cuja origem e propósito ainda não está claro. E depois, há os misteriosos blocos de pedra, que foram cortados da rocha em forma de H e, de acordo com a crença popular, estão ligados aos deuses incas. Existe alguma verdade nestas histórias? Quem pode saber, né? Tiuanacu, a porta para o sol Vamos ficar na Bolívia e viajar perto do famoso rio Titicaca. Aqui, foi descoberto um antigo assentamento de cerca de 4 quilômetros quadrados que, segundo os historiadores, atingiu seu pico por volta de 800 d.C., com 10 mil a 20 mil habitantes. Numerosos objetos historicamente relevantes foram descobertos, tais como estruturas monumentais, cerâmicas decoradas e blocos megalíticos. Embora os objetos pudessem ser rapidamente atribuídos a um povo que viveu há mais de 1.200 anos, um monólito chamado porta para o sol continua a causar especulações até hoje. O que é em detalhes, provavelmente permanecerá inexplicável para sempre, pois os historiadores, apesar de todas as pesquisas, não descobriram pistas concretas sobre o significado e o objetivo do monólito, um lugar místico que conecta humanos e deuses. Túmulo de Absalom, um monumento antigo do século I Um dos mais antigos monumentos judeus sobreviventes é o túmulo de Absalom, que está localizado no vale de Kidron, perto de Jerusalém, e data do século I. Ao longo dos séculos, o túmulo recebeu uma variedade de nomes diferentes, incluindo Tumba de Ezequias, Torre de Jeusafá ou Casa do Faraó. Segundo os pesquisadores, o túmulo pertence a uma nobre família judaica da época dos dois templos, cujo nome não pôde mais ser descoberto. O monumento místico inclui um túmulo subterrâneo de rocha, que foi cortado da rocha e que pode ser alcançado por meio de escadas. De acordo com as lendas, o túmulo foi usado para expressar o horror da desobediência de Absalom. Segundo a história judaica, Absalom rebelou-se contra o governo de seu pai e morreu em uma rebelião. No entanto, estas histórias não são constatadas historicamente. O Cálice de Licurgo – Arte impressionante da Roma Antiga Os antigos romanos são creditados com várias realizações e invenções com as quais o vasto império avançou a civilização. Mas os romanos também tinham uma propensão para a arte em suas vidas privadas, o que era particularmente evidente no Cálice de Licurgo. Este é um recipiente de bebida feito de vidro dicróico. Dependendo de que lado a luz brilha através das paredes de vidro do copo, ele brilha em uma cor diferente. Se for iluminado pela frente, ele brilha em vermelho. Se, por outro lado, a luz brilha por trás, ele brilhará de verde. Os cientistas descobriram que este efeito é obtido enriquecendo o vidro com minúsculas nanopartículas de ouro e prata. Mas a composição exata não pode ser determinada, apesar de todas as intensas investigações deste material. Mais uma razão para apreciar e preservar estes cálices super misteriosos. Uma visão indiana e monumentos de Gwalior Durante milhares de anos, a distante Índia encantou as pessoas com sua história empolgante e sua cultura diversificada, que produziu inúmeros monumentos impressionantes. Entre eles está o misterioso Monte Gopachal, que é um dos maiores e mais importantes monumentos rochosos do país, o Jain. Popularmente conhecido como Ek Patar Ki Bhavadi, a conexão está associada a várias divindades hindus. De acordo com as lendas, diz que os deuses tiveram uma mão na criação das estátuas, de até 18 metros de altura, que circundam o Monte Gopachal, algumas das quais datam do século VI. Uma época em que as possibilidades técnicas das pessoas eram limitadas. Então como poderiam ser esculpidos da rocha montes e estátuas tão impressionantes? Com a ajuda divina? Até o momento, pelo menos, não há nenhuma explicação científica. Marcas de arrastamento em Malta Nas ilhas mediterrâneas de Malta e Gozo, os pesquisadores encontraram marcas de arrasto feitas pelo homem no solo rochoso natural, cujo significado ou propósito exato permanece o mistério até os dias de hoje. As trilhas podem ser encontradas em 150 lugares, nas terras altas e pobres em vegetação, e às vezes, se estendem por centenas de metros. Os barrancos provavelmente tiveram origem na Idade do Bronze, entre 2300 e 1000 a.C. Rastros semelhantes foram encontrados na Grécia, Sardenha e Sicília. Há pistas duplas, paralelas, bifurcações e junções. Em alguns lugares, as ranhuras aparecem tão agrupadas que se assemelham a trilhas em pátios de triagem modernos. As trilhas vão dos vales sobre colinas baixas até os vales vizinhos e em direção aos antigos assentamentos, como se outrora conectassem as nascentes das terras altas com terras agrícolas e reservatórios de água. É possível que os traços sejam evidências dos sistemas de irrigação mais antigos da Europa. Apesar desta explicação plausível, é outro mistério científico como as pessoas de 3.000 a 4.000 anos atrás, eram capazes de triturar ou entalhar ranhuras desta profundidade e precisão em pedra sólida. A tecnologia que eles utilizaram para isso não pode ser explicada até os dias de hoje. Hipocausto Os romanos são considerados os maiores inventores da antiguidade quando se trata de sistemas de higiene e abastecimento de água. Nossos modernos dutos, banhos, mas também sistemas de irrigação na agricultura, remontam às conquistas da Roma Antiga. Mas os romanos não foram apenas os pioneiros da nossa cultura quando se tratava de abastecimento de água e limpeza. Os antigos italianos também foram os primeiros a inventar o aquecedor por baixo do piso ou o aquecedor de ambiente. A tecnologia conhecida hoje como hipocausto aqueceu as vilas e os edifícios de oficiais superiores ou oficiais através de um sistema engenhoso instalado sob as estruturas. Para este fim, os edifícios foram construídos sobre uma subestrutura desde o início. Um sistema de colunas, vigas e câmaras de ar sob os pisos foi fornecido com ar quente através de uma lareira que era facilmente acessível do exterior. O sistema aqueceu o solo e as estruturas a uma temperatura confortável. A evidência mais impressionante da tecnologia do hipocausto hoje pode ser encontrada em Bath. O lugar no sul da Inglaterra foi no passado uma das principais bases dos romanos na ilha britânica. Até hoje, os pilares de aproximadamente 60 centímetros de altura sobre os quais os edifícios foram erguidos foram perfeitamente preservados. As experiências dos pesquisadores foram capazes de provar a funcionalidade dos sistemas de aquecimento. Disparando permanentemente as áreas de ar quente, as salas poderiam ser aquecidas a uma temperatura agradável de 15 a 20 graus. Isso torna esta técnica romana claramente a precursora do moderno aquecimento de espaços. Apesar do conforto, o hipocausto foi completamente esquecido após o fim do Império Romano. Os aquecedores de ar quente modernos só reapareceram a partir da industrialização. Irrigação fogara Não eram apenas os romanos que estavam excepcionalmente avançados quando se tratava de sistemas de irrigação e aquecimento. As civilizações avançadas do norte da África também conheciam sistemas de irrigação inteligente muito antes dos tempos modernos. Um desses sistemas é o sistema de canais conhecido como fogara, que canalizava água de nascentes naturais mais altas para assentamentos de baixa altitude. Na cidade argelina de Adrar, tal sistema foi preservado até os dias de hoje. As tubulações e os sistemas de distribuição, que têm cerca de 2 mil anos, eram capazes de transportar água de formas complexas de fontes a quilômetros de distância para as cidades das pessoas. Na Argélia, o povo construiu passagens subterrâneas elaboradas para este fim, bem diferente dos romanos, que se assemelham aos canais de hoje. Os romanos, por outro lado, preferiam colocar seus sistemas de tubulação acima do solo. O sistema de irrigação ainda funcionaria hoje, em muitas partes da África, onde as pessoas ainda vivem de forma muito simples. Tecnologias como a irrigação fogara ainda estão em uso até hoje. Astrolábio Os astrolábios às vezes são chamados pelos pesquisadores de brincadeira como computadores antigos. Estes instrumentos de cálculo e medição astronômica em forma de disco retratam o céu com as mais importantes posições estelares e corpos celestes. Um astrolábio geralmente consistia de vários discos sobre postos, círculos e corrediças conhecidos como hatch. O movimento das lâminas poderia ser usado para mostrar certas constelações celestiais. Os astrolábios poderiam mostrar as posições exatas das estrelas, os trânsitos planetários e os equinócios do presente e do futuro. Também foi possível reconstruir as observações atuais do céu estrelado, como o disco, e assim obter informações sobre a localização e os pontos da bússola. Assim, os discos eram algo como os antigos guardiões do tempo, precursores de relógios e sistemas de navegação. O mais antigo astrolábio sobrevivente é muito provavelmente um artefato conhecido como o mecanismo de Anticítera. O objeto, que só é preservado em fragmentos, foi encontrado ao largo da costa da Grécia em um navio que afundou por volta de 60 a.C. O mecanismo é considerado a mais antiga representação complexa e flexível de um sistema celestial e temporal. Mais tarde, a técnica não reapareceu até o século IV d.C. e foi então firmemente desenvolvida, especialmente no mundo islâmico, até que os astrolábios se tornaram o auxílio mais importante na navegação de navios e na determinação de calendários e dados astronômicos a partir do século XII. Terra Inca Durante muito tempo, o povo Inca dominou o território do Peru atual. Os Incas eram construtores talentosos e excepcionais na América do Sul, como os romanos eram na Europa. Os Incas não apenas construíram edifícios excepcionalmente altos e arquitetonicamente extraordinários. Este povo aparentemente também possuía conhecimentos agrícolas altamente avançados. Pesquisadores descobriram recentemente, durante os trabalhos de escavação, que os Incas transportavam diferentes tipos de solo por longas distâncias. Esses tipos de terra foram encontrados em uma estrutura em forma de anel de 500 anos, que provavelmente foi usado como uma instalação de pesquisa agrícola. Os especialistas agrícolas deste povo aparentemente fizeram experiências com diferentes solos, variedades de milho e outras plantas neste local. Os solos vieram de regiões onde outros Incas se estabeleceram. Nas instalações de pesquisa, os especialistas agrícolas Incas descobriram onde e quais plantas cresceriam melhor, e então presumivelmente passaram esse conhecimento para vários assentamentos em todo o país. Carruagens Na China, os inventores da antiguidade não eram de forma alguma inferiores aos europeus e sul-americanos. Portanto, os chineses não foram apenas os primeiros a possuir coisas como papel, fibras de roupas, cartas impressas e macarrão. Os chineses inventaram os mais conhecidos compassos e sistemas de orientação da antiguidade. Além das bússolas, que eram igualmente sofisticadas e, em alguns casos, até melhores do que o astrolábio europeu, os chineses inventaram uma carruagem muito especial. O veículo inventado por volta de 300 d.C. tinha um mecanismo indicador que sempre apontava para o sul. Surpreendentemente, a tecnologia funcionou completamente sem o uso de ímãs. O motorista da carruagem só tinha que alinhar um mecanismo de engrenagem no ponto de partida na direção do sul. A carruagem se corrigia por si só a cada curva à medida que a viagem avançava. O indicador era uma figura com o braço estendido apontando para o sul o tempo todo. Desta forma, o motorista da carruagem poderia se orientar perfeitamente em um mundo sem placas de sinalização. Hoje, a carruagem sul pode ser considerada uma aversão pré-histórica do carro com um sistema de navegação integrado. Nul Shabad, a cidade subterrânea no Irã A construção de cidades subterrâneas é considerada hoje quase impossível. Os construtores da era moderna se esquivam dos cálculos estáticos e dos possíveis riscos de colapso. Mas, para os construtores de tempos passados, isto aparentemente não foi um problema. Arqueólogos encontraram cidades subterrâneas em todo o mundo. Uma das mais fascinantes destas cidades é Nul Shabad, no Irã de hoje. A cidade foi construída pelo povo Sassanid há 1.500 anos. Diz que Nul Shabad serviu de refúgio para os Sassanidas em tempos de guerra durante o reinado de Anoushirvan. Os antigos construtores esculpiram uma cidade completa de três andares na pedra. Além dos alojamentos, a cidade tinha ruas subterrâneas, depósitos, salões de montagem, canais e mesquitas. Como as pessoas conseguiram esta maravilha com as ferramentas mais simples, é mais um super outro mistério da história humana. Lente de Nimrud A lente Nimrud é agora considerada o primeiro telescópio do mundo. Às vezes é chamada de lente Laiard. O disco de cristal foi encontrado no Palácio Assírio de Nimrud, no Iraque atual. Presumivelmente, o artefato feito de cristal de rocha remonta ao século VIII a.C. A lente pode ampliar as letras ou o ambiente por um fator de três. Uma técnica comparável não apareceu em tempos mais recentes, até que um telescópio foi inventado na Holanda, em 1608. Até hoje, os cientistas argumentam se a lente Nimrud foi realmente inventada como lupa ao telescópio, ou se a capacidade de ampliação é puramente coincidência e a lente nada mais é do que uma pedra semi-preciosa de boa forma. Aqueduto Karis Iqish Quando você observar estas fotos, provavelmente será lembrado da cidade subterrânea de Nushabad, que acabou de ser apresentada. De fato, pode-se pensar que os arcos redondos e o sistema de passagem foram construídos para fins residenciais, semelhantes a Nushabad. Mas este não é o caso. Aqui você vê o sistema de irrigação subterrânea da antiga cidade de Karis Iqish. O que serviu aos sassanídeos como um retiro para um povo inteiro foi simplesmente um sistema de tubulações e armazenamento de água sob a cidade de Iqish. O que parecem ser estradas aqui são dutos de água, e os supostos alojamentos foram usados como gigantescos reservatórios de água. Karis Iqish já era uma cidade sofisticada em tempos antigos e uma pequena ilha no Golfo Pérsico. Até hoje, a cidade é um ponto de encontro para os ricos iranianos e além de pontos turísticos históricos. Oferece muitos hotéis luxuosos, ótimas praias e uma típica vida noturna oriental. Jade Kong Uma série de estranhos objetos de culto são conhecidos da China antiga, cuja exata finalidade permanece um mistério até os dias atuais. Os objetos rituais feitos de Jade eram particularmente populares. Dois formulários foram utilizados de preferência, o bi em forma de disco e um objeto de culto tubular que mais tarde foi chamado de Kong. Kongs têm um exterior quadrado, um interior circular e um furo circular. Centenas desses objetos de culto foram encontrados na província chinesa de Jiangsu. Embora os Kongs, que têm entre 3 mil e possivelmente até mais de 5 mil anos, estejam quase perfeitamente preservados, seu propósito ainda é um mistério. As imagens dos objetos muito provavelmente representam algum tipo de entidade espiritual. Todos os Kongs, sem exceção, foram encontrados em túmulos, mas quais funções eles desempenharam em enterros só podem ser deduzidas. Um objeto misterioso Em julho de 2013, uma série de incidentes misteriosos ocorreram no Zimbábue, que ainda não foram resolvidos. Em várias partes do país, três estranhos objetos parecidos com foguetes caíram do céu com um grande estrondo em apenas uma semana. Os audiões, assustados, descobriram os objetos desconhecidos na mata nativa e alertaram imediatamente a polícia. Quando chegaram ao local, não conseguiram acreditar no que viam. Parecia que foguetes haviam caído do céu. Os objetos eram enormes estruturas feitas de metal e alumínio, com 1,80 m de diâmetro e 3 m de comprimento. O exército também inspecionou os objetos, mas sem sucesso. Até hoje, ninguém foi capaz de explicar o que são os estranhos corpos de metal. Por que todos eles apareceram ao mesmo tempo? E por que não mais depois disso? O segredo, provavelmente, permanecerá no escuro por algum tempo. Bolas de Vespas Quem visita os Estados Unidos no estado da Virgínia deve definitivamente fazer uma visita ao Gold Mining Camp Museum in Gold Vine. Na época da Corrida do Ouro, a Virgínia era uma parada importante para os garimpeiros de todo o país. No museu, os visitantes podem se maravilhar com uma estranha atração. As Bolas de Vespa As Bolas de Vespa foram descobertas há algum tempo em uma antiga mina perto do atual museu e parecem tão estranhas que valem uma visita sozinhas. São esferas de aço grandes e ocas, com uma abertura em grade na extremidade. O nome remonta ao som de Vespa. Para que exatamente as bolas eram usadas permanece o mistério até hoje. Alguns sugerem que os mineiros podem tê-las usado para separar o ouro da rocha. Outros acreditam que foram rolados por encostas para quebrar pedras. Mas tudo isso é especulação e, portanto, o significado e o propósito das Bolas de Vespas permanecem ocultos no escuro. Pinturas rupestres do Cazaquistão No sul do Cazaquistão fica o desfiladeiro de Tangali. Aqui, nas incontáveis rochas, existem desenhos estranhos de povos antigos que intrigam cientistas até hoje. Os desenhos provavelmente datam do início da Idade do Bronze e retratam divindades, guerreiros, rebanhos de animais e xamãs em centenas de pinturas. O lugar é conhecido dos cazaques há séculos, mas não foi até que uma equipe soviética de pesquisadores começou a investigá-lo mais de perto na década de 1950. Os cientistas dividiram as pinturas em diferentes grupos. Um grupo mostra xamãs, enquanto outros contam desenhos de seres semelhantes aos humanos, realizando rituais com animais e representações de deuses solares. O especial das pinturas é, à sua época, diferente. Algumas provavelmente foram feitas durante a Idade do Ferro e mostram figuras bastante simples. Outros ainda foram criados mais tarde, para serem colonizados por tribos turcas e cavaleiros de demonstração. Até o momento, os pesquisadores não conseguiram descobrir como os vários desenhos estavam todos relacionados uns com os outros ao longo do tempo, quais divindades eles mostram e quais rituais as pessoas poderiam ter realizado na época. Desastre de Chernobyl O desastre de Chernobyl deve mudar fundamentalmente nosso mundo. As imagens do reator derretido e da nuvem atômica sobre toda a Europa ainda estão gravadas na memória de muitos idosos. Uma imagem que simboliza as consequências devastadoras é a pata de elefante de Chernobyl. Durante o derretimento do núcleo no reator 4, o núcleo de urânio ficou tão quente que o recipiente, junto com o líquido de resfriamento, formou uma perigosa mistura de aço, concreto e urânio. A lava radioativa, também conhecida como córeo, era tão escaldante que podia comer seu caminho por vários andares. Somente no porão do reator, ele parou e formou um enorme caroço, que mais tarde foi chamado de pé de elefante devido ao seu enorme peso. Até hoje, o objeto semelhante à lava é tão radioativo que ainda não pode ser examinado em detalhes. Até o momento, os pesquisadores estão tentando reproduzir as condições exatas em que o pé do elefante foi formado em laboratório. Portanto, continua a ser um objeto extraordinário e fascinante. Roda da cura Quando se trata de misteriosas estruturas aborígenes, a maioria de vocês pode pensar nas estátuas da Ilha de Páscoa ou de Stonehenge. No topo da montanha da Medicina, está uma estrutura de pedra igualmente misteriosa, a Roda da Medicina de Wyoming. A Roda de Pedra tem um diâmetro de cerca de 24 metros e 28 raios. O número 28 é sagrado para alguns povos indígenas na América do Norte. As rodas medicinais eram frequentemente construídas pelos nativos americanos no passado. Ao contrário do nome, a intenção deles era ajudar a prever eventos astronômicos como o solstício de verão. Eles também eram usados para vários fins xamânicos, como danças ao sol. No entanto, até hoje, nada se sabe sobre as funções exatas da Roda Medicinal. Parece que o conhecimento sobre eles se perdeu ao longo dos séculos. Eles também poderiam ser usados para rituais de necromancia? Fenômeno do som de zumbido Na pequena cidade de Taos, Novo México, alguns residentes não conseguiram acreditar no que ouviram por muitos anos. Há cada vez mais relatos de que um som profundo e estrondoso foi ouvido desde a década de 1990, cuja origem permanece obscura até hoje. Estranhamente, o som é percebido e descrito de forma diferente por todos, mas Taos não é o único lugar no mundo onde esse fenômeno ocorre. Em todo o mundo de Borneo a Berlim, as pessoas relatam zumbidos, estalos e ruídos de zumbidos, cuja origem ninguém consegue explicar. Também em Taos foram realizadas investigações científicas e instalados dispositivos, mas até hoje, nenhum foi capaz de identificar o som. Alguns chegam a afirmar que se trata apenas de pura imaginação. Outros culpam os campos eletromagnéticos pelas notas graves ou até acreditam que os sons são feitos por fantasmas. A bacia de água mais antiga da Terra Quando chega o verão, você pode ter quase certeza de que as piscinas se encherão rapidamente. Mas você já ouviu falar da bacia hidrográfica mais antiga do mundo? Em 2016, os pesquisadores descobriram o reservatório de água preservado mais antigo do mundo em uma mina de minério. A água tem 2 bilhões de anos orgulhosos. Tem quase a metade da idade da própria Terra. A idade foi determinada pelos cientistas a partir da decomposição radioativa das rochas na caverna. Para a ciência, a descoberta da água é 1,6 na loteria. Com base em medições, vestígios de vidas passadas podem ser encontrados na água. Mas como exatamente a água na caverna foi criada e se micro-organismos podem viver nela, ainda é um assunto de intensa pesquisa. Se os pesquisadores encontrarem micróbios, isso pode até fornecer indicações de vida em outros planetas sob condições extremas. Manuscrito misterioso Um dia, a proprietária de uma livraria de segunda mão na Austrália, Lorraine Smith, foi presenteada com um estranho achado. O antigo documento em inglês é escrito em pergaminho em uma antiga edição de Alice no País das Maravilhas. Nem o dono da loja, nem o cliente conseguiram descobrir esse estranho documento. A família contratou um professor de história que datou as origens do manuscrito do século XVI. O documento não poderia estar na Austrália na época, já que os britânicos só se estabeleceram na Austrália muito mais tarde. Mas como foi parar lá? Era um documento legal que descrevia a transferência de terras entre duas famílias na Inglaterra. O documento foi guardado e repassado por outra família chamada Brown. Seus descendentes finalmente emigraram para a Austrália e o mantiveram em um livro, até que ele acabou não sendo detectado nas mãos do cliente de Lorraine Smith. Como exatamente o documento chegou à posse, no entanto, nunca pôde ser esclarecido. Quase 300 anos de história da família da Inglaterra e da Austrália permanecem ocultos. Pedras estranhas Na pequena cidade de Westwood, na Nova Inglaterra, há uma estranha pilha circular de pedras que é típica da região e que regularmente surpreende os visitantes. Até hoje, entretanto, a maioria das pessoas esqueceu a função dos círculos de pedra. As formações de pedra são libras urbanas que tiveram que ser construídas por lei. Nos primeiros dias da colonização da América do Norte, a terra ainda não estava dividida, e os animais dos fazendeiros pastavam em áreas comuns amplas. No entanto, essa prática regularmente criava o caos, resultado em porcos e vacas vagando e até invadindo igrejas. Os townpounds foram construídos para este fim. Nas cidades da Nova Inglaterra, guardas eram designados para manter os animais vadios sobre controle. Embora a prática não seja feita há muito tempo, guardas para cerca de pedras são nomeados de brincadeira em Westwood até hoje. Parafuso de 300 milhões de anos? Os parafusos remontam a uma técnica que já era conhecida em suas formas iniciais e simples na Antiguidade Romana. Mas os cientistas ainda não conseguem explicar a descoberta desse parafuso. Uma equipe de cientistas russos examinou um meteorito que caiu sobre a Rússia milhões de anos atrás e descobriu uma estrutura estranha em seu interior que se parece incrivelmente com um parafuso. Rapidamente, surgiram especulações de que poderia ser tecnologia de alienígenas que, de acordo com uma teoria, estavam visitando a Terra na época. Outros pesquisadores suspeitam que a descoberta possa ser um animal marinho fossilizado, cuja forma pode ser uma reminiscência de um parafuso. No entanto, eles são geralmente menores e, portanto, fora de questão. Parece que a ciência ainda está tateando no escuro. No final, pergunta-se a sua opinião. O que você acha das misteriosas descobertas? Que explicações você tem para as descobertas? E você conhece algum outro objeto estranho que ainda não pode ser explicado hoje? Como sempre, escreva sua opinião nos comentários.